Do you feel lucky, punk? Say hello to my little friend. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio, eu sou proprietário da loja Blackstar e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre os diversos tipos de pistola. De uma vez por todas, vamos tirar as dúvidas do pessoal que é novato aí, que não conhece muito bem as armas. Então nós vamos mostrar secundárias. Ah, vai ter revólver também, vai ter revólver também. Então nós vamos ter pistola de mola, revólver de ação de mola, vai ter a pistola elétrica, GBB e NBB. Então vai ficar um vídeo bem completo aí, vai ficar um pouco longo, mas eu espero que depois desse vídeo a gente já tire todas essas dúvidas sobre o que é melhor eu comprar, pistola elétrica, pistola de gás, a GBB, NBB. Então vamos lá que tem bastante coisa. A primeira arma que eu vou demonstrar é uma secundária, para quem não quer investir muito e quer ter uma secundária que não precisa nem carregar a bateria, nem ficar botando gás, tá? É realmente uma arma para eliminação de perto. Vamos supor que tu for render um oponente, né? Se não optar pela rendição e quiser atirar. Então tem esse revólver aqui, ó. Vou mostrar. Ele é da UGT, tá? É um Colt Piton. Ele é de ABS, tá? Plástico e tal. É bem simplesinho. A ação dele depende de tu puxar o cão, ó. Aqui, ó. Para atirar, ó. Tá vendo? Depende disso aqui. Se eu só apertar o gatilho, ele vai só girar o tambor. Tá vendo? Mas não vai dar disparo nenhum. Vamos carregar ele aqui, então. Tem as munições aqui. Aqui. Aí. Tá na mão. Aí. Nesse caso aqui, é necessário carregar uma bolinha em cada cápsula. Tá? Então o pessoal ficar esperto da demora, ó. Tem a cápsula aqui. Ela tem uma borrachinha. Ali, ó. Eu vou botar uma bolinha ali. Ó lá. Tá? E nas demais. Uma vez que todas foram carregadas, tá? É só colocar as cápsulas ali, ó. A bolinha. Feito isso, ele está pronto para o tiro. Tá? Então como eu falei antes, ele depende de puxar o cão. Sempre, ó. Ó. Aí, ó. Se eu só apertar, ó. Nada. Tem que puxar. Já acabou. São apenas três tiros. Então, arma barata. Não depende de bateria. Nem de gás. Tá? É só um backupzinho. Apesar de ser muito bonita. Ela é extremamente fraca. Tá? Então ela vai dar aí uns 90 FPS. Nem se está isso. Tá? Ela é bem fraquinha mesmo. Eliminação de perto. Um tiro... Precisão desse tiro dessa arma aqui. Mais ou menos aí, pelo que eu estou vendo, uns três metros. Tá bom? Valeu. A segunda arma que eu vou mostrar é essa 24 barra 7 aqui, ó. Uma baita arma. Essa aqui é da KWC. Tá? Todas essas armas que eu tenho aqui, ó. Que eu estou mostrando no vídeo. Tem à disposição hoje no site da loja. Tá? Salvo o estoque, tá? Acabar o estoque, sinto muito. Algumas eu posso recomprar. Outras não. Às vezes muda de tempo em tempo a gente tem ou não. Tá? Mas enfim. Essa 24 barra 7 aqui. Cabe emborrachado. Tá vendo, ó. Ela é uma pistola de mola. Ó. Ela para abertinha aqui porque está sem munição. Tá vendo, ó. Uma arma muito legal. Aí. Tá? Vou carregar então o carregador aqui. Carregadinho. Tudo certo? Vamos nessa. Ok? Para disparar essa arma de mola, tá? Eu preciso, toda vez que eu for atirar, preciso agir aqui em cima, tá? Ok? Vamos lá. Ó. Essa aí já é a mais forte. Fechou? Vamos ver se tem mais aqui. Parou aberto. Porque não tem mais bolinha. Essa é uma arma bem forte, apesar de ser de mola. Tá? Ela... Estou usando munição de 020 aqui. Ela vai pegar aí uns 200 e poucos FPS. É uma baita de uma arma. Eu acho o valor dela um pouquinho acima por ser uma pistola de mola. Mas quem quer uma pistola de mola, de qualidade, tem essa 24-7 da KWC aqui, ó. Que é muito legal. Então, pessoal, a próxima arma que eu vou mostrar é essa daqui, ó. Glock, tá? Elétrica da Skyway Yakuza. Tá? Ela é a mesma Glock da cima. Uns detalhezinhos aí, tá vendo? Ela é a mesma Glock cima. Ok? Mesma arma. Só que ela vem de fábrica com MOSFET. Ok? E com a bateria de lipo. Já instalado tudo, prontinho. Ela vem carregador de lipo. Então, essa arma aqui. Essa é uma app, né? Elétrica de fábrica com MOSFET, carregador de lipo e bateria lipo. Ela é extremamente rápida. Tem os modos de disparo. Ó. Semi-automático. E foalto. Tá? É uma arma bem legal, cara. Essa aqui é uma arma que vende muito aqui na loja. Tá? Uma secundária boa. Ela vai pegar ali mais ou menos uns 200 FPS com 0,20. Tá? Agora eu vou dar uns tirinhos aqui com ela pra nós... Vou carregar aqui. Pera aí. Vou usar o BB Loader pra essa arma aí. Isso é importante. É uma tela legal de ter. Vou botar aqui. Aí. Já carregou? Tá lá. Colocar nela aqui. Vou dar um tirinho com ela aqui. Modo semi-primeiro. Tá bom? Vou pegar aqui. Aí. Fechou. Vou passar no full alto. Tá. Muito legal. Um baita investimento. Continuando aqui, pessoal. Tá? Essa aqui é uma M92 da Saigo. Tá? Essa pistola aqui, ó. É bem legal. Custo baixo. Na média de 400 reais. Tá? É uma pistola com green gas. Ok? Portanto, é uma pistola de gás. Sem blowback. Ou seja, ela é NBB. Essa parte de cima aqui não vai se mover. Ok? Eu vou carregar e dar uns tiros com ela aqui. Carregador aqui. Tem a válvulazinha ali embaixo, ó. Eu vou botar o green gas. Aqui. Feito. Carregadinha ali. Colocou. Esse negócio aqui, ó, pessoal. Já vou aproveitar da dica, tá? De botar o carregador e... PÁ! Isso aqui não faz legal pra arma, tá? Não faz bem. Aliás, não faz legal é ótimo. Não faz bem, tá? Então, colocar com carinho ali. Pra manter o teu equipamento sempre funcionando. E não desperdiçar o teu dinheiro. Tá bom, pessoal? Então, tá carregada. Arma de gás. Só colocar o gás mesmo. E já tá pronta pra uso. Tá? Então, munição, gás. Eu vou disparar aqui umas vezes pra vocês verem. Aí, ó. Já foi aí, tá? Então, alguns disparados. É uma arma bem forte. Ela dá mais ou menos uns 300 FPS. 300 e poucos FPS com 0,20. Um baita investimento pra quem quer uma arma econômica. Tá? De qualidade razoável. Ok? E agora, chegou a vez dela. Sempre ela. A foda. 1911. Cara, não sei vocês. Mas, pra mim, esse design aqui, ó, é top. É uma baita de uma arma. Ok? Vamos ver aqui. Ela é da Cyber Gun. Ok? Metal em cima. Polímero embaixo. Tá? Muito boa arma. No blowback também. NBB. Essa aqui tem um diferencial, tá? Deixa eu tirar o mag dela aqui. Essa é com o cilindrinho. Em vez do Green Gas. Ok? Então, o cilindrinho é esse aqui. O cilindro desse custa entre 5 e 7 reais, tá? Já vi concorrente que vender por 10, Cruz Credo, mas é nessa base mais ou menos, tá? Ele é descartável. Ele tem um lacrezinho ali. Uma vez dentro do carregador, ele vai romper esse lacre, né? E ela não pode ser retirada mais até acabar o gás. Se tu tirar o gás, vai se esvair todo e tu vai perder teu investimento no cilindro. Tá? Então, eu vou colocar o gás aqui. Ele tem uma allenzinha que vem com ela. Vou botar. O cilindro tá ali, ó. Só acondicionar dentro. E apertar aqui, ó. Até dar um barulhinho característico de que pressurizou o carregador, ó. Aí, ó. Show de bola. Tá prontinho pra uso. Tá com ar, com gás, né? O CO2. Eu vou botar agora as bolinhas. Colocadas as bolinhas. Tá pronto pro uso. Essa é uma ergonomia dessa arma, apesar de ser uma arma antiguíssima. É muito boa. Colocou o mag. Tá pronta também, não precisa fazer nada, tá? Tá com gás. Tá com a munição. Ela tá pronta pra disparo. Eita, que esse foi forte. Dá esse barulhinho aí legal, ó. Bem legal. Uma baita arma também. O valor dela oscila mais ou menos entre 500 e 600 reais. Tá? Mas é isso aí. Baita arma. Ah, é só uma dúvida que é muito frequente, tá? Eu posso tirar o carregador dela, ó. O cilindro continua lá com pressão de ar. Ok? Eu posso tirar e botar à vontade, carregar e colocar de novo. Porque ela ainda continua pronta pra disparo. Tá bom? Vamos lá. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, tá? É esse aqui, ó. Tá? O fabricante dele é a UHC. Tá bom? Então, ele é Green Gas. Tá vendo? Tem a câmarazinha aqui, ó. Só que esse aqui, diferente do primeiro que eu mostrei. Desse daqui, ó. Esse aqui funciona com a ação somente do gatilho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Fechou? Ele gira o tambor e aciona o campo. Ok? Olha aí, ó. Um baita revólver. Pra quem é fã de revólver, ó. É demais. Vamos botar um gás aqui, tá? O carregamento vai ser exatamente igual como o anterior, tá? Então, eu vou abrir o tambor aqui. E vou colocar as munições. Vamos lá, então. Agora valendo. Fechou? Então, é isso aí. Revólver. Na base de uns 400 a 500 reais, tá? Baixo custo até, pra um revólver com gás, tá? Bem divertido, bem legal. Mais ou menos uns 300 FPS, 300 e poucos FPS, com a munição 020. Sempre que eu faço uma demonstração de armas, né? De airsoft, paintball e tal. Eu sempre deixo o melhor pro final. E nesse vídeo não vai ser diferente, tá? Tem uma coisinha aqui, ó. Pra mostrar. Que é muito legal. Dá uma ligada nesse revólver aqui, ó. Full metal da Rossi. Tá? Peso. Bem pesado mesmo, ó. Muito legal, ó. Uma baita de uma arma. O valor dele já é mais elevado, por ser de metal, né? Ele vai ao gás aqui, ó. Cilindro. CO2. Vamos colocar, instalar aqui. Vamos lá. Esse aqui não é necessário o uso de chaves, tá? Ele já vem com uma borboletinha ali, ó. Tá vendo, ó. É só realmente colocar ali. Fechou? Ali, ó. Colocou ali dentro. Vamos girar até pressionar. Vai liberar o gás. Ó, já foi. Show de bola. Fechou. Tá pronto pro disparo. Vamos colocar a munição nele. Aí. Tá aberto. Esse aqui tem um detalhe diferenciado. Dá uma ligada na munição. Toda de metal, imitando uma cápsula, ó. E a munição vai pelo lado da frente aqui, ó. Muito legal. Vamos carregar ele aqui. Olha aí. Tá na mão. Tá na mão. Fechou. Tá pronto pros disparos. Tá? São tudo armas novas, né? Então por isso tem as tags aí. Eu só peguei pra teste. Ok? Vamos lá. Puxadinha primeira, aquela que é o costume. Olha o estouro. Então, já deu pra ter uma base. Esse revólver aqui é extremamente forte. E eu já cronei ele com 0,20, tá? Ele pegou quase 500 FPS. É uma arma muito legal, tá? Só que tem que cuidar com os tiros de perto. Tá? Esse aqui é... Esse aqui é forte. Esse aqui é muito legal. Você pode ver que dá bastante gás. Ele usa todo o gás pra munição, né? E ocupa bem a pressão. É um tiro muito forte. Acho que pelo barulho deu pra perceber como ele pegou no galão ali. Bem legal. Tá bom? Seguindo, tá? Nas armas com gás. Ok? Eu tenho então a primeira GBB. É da Army Armament. Modelo Glock. Aí, ó. Tá? Ela... Girobezona. Vamos carregá-la. Essa funciona com o Green Gas também. Tá bom? Carregadinho, tá? Vou colocar aqui. Fechou? Essa é necessária que você dê um golpe de segurança. Tá pronta. Engatilhada. Carregada. Prontinha. Vou dar um disparo só. E depois eu vou passar no modo full alto, que é essa arma, uma das poucas GBBs que tem full alto. Tá? Vamos lá. Aqui. É muito legal. Vou passar no full alto, tá? Isso aqui... Isso aqui é demais, tá? Mais um gostinho aqui, ó. Pessoal, é muito legal, tá? Então, essa Army Armament, modelo Glock, Green Gas, tá? Tem full alto e semi-automático. Bom, pessoal. Pra finalizar o vídeo, tá? Eu vou trazer pra vocês essa arma aqui, ó. A BLE da ICS, tá? Isso aqui é uma das armas premium, tá? De pistolas de airsoft premium, tá? É uma baita de uma arma. Modelo exclusivo da ICS. Trilho embaixo aqui, ó. Parte de cima de metal, tá? Parte de baixo de polímero, ok? Arma com todas as travas, todas as funcionalidades. Muito boa, tá? GBB também. Vocês vão ver que tiro que dá essa arma. Ela vem com alguns acessórios. Por exemplo, aqui assim, ó. Pode trocar essa parte de trás. Botar um pouquinho maior. Pra um grip melhor. Pra quem tem uma mão maior, entendeu? Pra pegar a arma de forma melhor, mais anatômica, tá? Essa parte da frente que tu pode tirar. E botar uma rosca pra colocar um silenciador. Eu tenho um cliente que fez isso. A arma ficou incrível, tá? Extremamente confiável. O valor dela já é acima de mil reais, tá? Entre mil e cem mil e duzentos, ok? Essa arma já premium, já é outro nível de arma, tá? Hoje, na loja, que eu tenho de melhor é isso daqui. Tá bom? Eu vou botar o gás aqui. Eu já carreguei a munição. Vou botar o gás aqui. Ela é gringas, tá? Esqueci de falar. Válvula dela é muito boa. Tanto é que não deu escape nenhum de gás. Como vocês podem perceber, tá? Vou colocar aqui. Um golpe. Tá pronta. Vamos lá. Essa é a melhor parte do meu trabalho. Para abertinha, tá? É um nível top de arma, tá bom? Então, pessoal. Para fazer essas demonstrações, eu usei o green gas da Nautica. Tem hoje a pronta entrega. Tem outras marcas também. Mas eu escolhi esse porque estava aberto. Tá? E a munição da Crytek. Tá? Eu tenho bastante munição. Tem 020, 025, 028. Para esse evento aqui eu usei 020. Para as pistolas é melhor. Tá? Salva alguns modelos que 25% é melhor. Mas isso é questão de testar na tua arma. Tá? Então, eu usei esse material para fazer aqui. Tá? E espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Mostrado, demonstrado cada arma. E depois o cliente aí final que tem que dizer para mim. Né? Enfim. Que deve escolher que tipo de arma ele acha mais legal para ele ter. Ou que combina mais com o tipo de jogo. Ou com o bolso. Né? Isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no nosso canal aí. Dá uma baita de uma força. Dá um like aí se for possível. Tá? E quem sabe aí nos vemos nos próximos vídeos. Valeu. Tchau.